Fala, galera, que sou eu, né? Professor Alex Anderson, e hoje eu estar com vocês, eu comecei no Pets 4, 2021, quarto ano português, semana 3, né? Antes de começar a correção, se inscreve no canal, hein? Rumo a 400 mil inscritos, né? E bora se inscrever também no meu canal de jogos Alex e U, hein? Bora lá, né? Deixe o comentário lá, vim no canal Biomedicando, né? Você sonhou com o Pets essa noite? Então não fica triste, né? Bora, né? Vim pro canal Biomedicando, porque aqui eu resolvo seus problemas, né? Aqui eu tenho correções adiantadas, você piscou, já tem todas as correções aqui no canal. Bora lá amassar mais um Petsinho, né? E grande aqui, dezão? Então vem comigo, quarto ano. Semana 3, campos de atuação, campo das práticas de estudo e pesquisa. Tema, verbetes, né? Dá uma lida no seu Pets, né? Pra você ficar apto a responder qualquer questão. Tudo aí você vai encontrar no seu Pets. Então, um, leia o trecho a seguir, Angry Birds, né? O filme. Então, você que lê esse texto aqui, tá, gente? Dá uma lida. Dois, procure no dicionário o significado das palavras e registre, né? Então, o significado A, de estresse. Só botar. Exaustão física ou emocional, geralmente causada em razão de algum sofrimento. Volátil, B. Capaz de voar, que voa, voador, pássaro são volátis. C. Improvável. E tende a não acontecer. E pode não correr. Incerto. E D. Gangue. Bando, quadrilha ou córgia, né? Grupo organizado que se reúne para prejudicar algo ou alguém. Conjuntos de bandidos ou malfeitores. 3. Qual a finalidade do texto? Gente, vai ser o B, né? Antecipar as principais informações do filme. E 4. Coloca as palavras em ordem alfabética, né? Então, vai ficar amigo, controlar, filme, gangue, ilha, misterioso e verde. 5. Animais em extinção são aqueles ameaçados de desaparecerem da face da Terra. As pesquisas mostram que milhares de animais foram extintos nos últimos 100 anos, né? E o número crescente de espécies de animais expõe o risco de serem extintos, né? Aí está a onça pintada, né? Panda gigante, arara azul, entre outros, beleza? De acordo com o texto, qual o pássaro brasileiro que sofre essa ameaça? Então, está lá dizendo o texto, né? Carara azul. Então, Cezão. 6. Procurem no dicionário as características deste pássaro. Como ele é? De qual região do Brasil? Por que está em extinção? Etc. Encontrado no nordeste do Brasil e da Bahia, com cerca de 70 centímetros de comprimento, o dorso, as asas e a cauda de coloração azul escura, a barriga azul clara e o pescoço azul esverdeado. A araraúna, o tráfico de animais silvestres e a destruição do hábitat são os principais fatores de ameaça à espécie. Dicionário brasileiro da língua portuguesa, tá? Então, só você ver no dicionário que só encontra isso aí. Então, é isso, né, gente? Massional de correção de pássaro, 2021. Quarto ano de ensino fundamental, né? Semana 3 português. Grande que dezão, bora a gente ter todas as matérias de semana 3. Vai lá no Play de Ser Feliz. Tem tudo aqui no canal, hein? Embora se inscrever no canal, o professor sempre salva perto de vocês. Embora se salva perto do professor. Se inscreve também no meu canal de jogos Alexio, hein? E usa meu código no Kawai. Te espero lá. Bora migar pro Kawai. Bora continuar amassando os péssaro? Então, não deixe de conferir aqui o canal, hein? Bons estudos.